Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui no banheiro da empresa, estou indo para uma reunião em São Paulo e vi aqui os meus cabelos branquíssimos aqui. Então eu vou mostrar um truquezinho que eu uso, que eu descobri há pouco tempo, pode ser até bobagem, mas como eu conheci há pouco tempo esse produto, eu vou mostrar para vocês. É um rímel que chama retoque líquido da Anaconda e você consegue comprar em várias cores. Eu comprei este loiro aqui, na cor loiro, e eu vou mostrar como que eu passo aqui para vocês. É lógico que isso não é uma tintura, ele sai quando lava, mas ele dá uma disfarçadinha, uma misturadinha aqui no branco. Eu só passo aqui onde o cabelo abre, bem onde a raiz divide. Olha, quando ele seca ele fica melhor. E o outro lugar que me incomoda muito é aqui, ó. Eu já até tinha passado um pouquinho. Passo desse lado aqui também. Espera secar. Dá uma embaralhadinha aqui nos fios. E pronto. Uma disfarçada instantânea. E outra coisa que vocês fazem, ó, marque bem ou o olho ou a boca. Porque aí a pessoa desfoca dos seus brancos e foca na sua boca. Então é isso, embora para a reunião, cabelo disfarçado, quando seca fica melhor o resultado. E pronto. E pronto. Embora para São Paulo. Tem um outro em bastão, mas eu não gosto. Eu gosto desse líquido, eu acho mais fácil de passar. Opa, tem um pouquinho aqui atrás, deixa eu passar. Pronto, voltei para os 49. Então fica assim, olha, gente. Tudo disfarçadinho aqui. O papo fala que eu estou toda no postiço. Que quando eu me desmonto de noite, eu pareço a madame medusa. E é isso. E é isso, gente. Só uma diquinha rápida. Beijinhos, fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.